Tem um dó com o Zé Serra, vocês sabem, ele é hipocondríaco. Se vocês chegarem, ele assusta. Vocês viram a hora no debate que ele pingou o colírio? Aí eu disse, Serra, você já tem essa fama terrível. Ainda vem aqui, pinga o colírio, Serra? Pelo amor de Deus! Muito bom. Ontem num bar, fomos comer lá, num restaurante no Rio, e chegou um ceito pra mim e disse assim, Doutor Plínio e tal, eu não vou votar no senhor não, porque o seu é muito forte. Se o senhor fosse um pouquinho menos radical, o senhor ganhava. Mas não dá pra ser menos radical. O país exige a raiz. Eu sei que vocês têm que editar isso. Se vocês editarem, ponham a seguinte coisa que eu vou falar. Olha, a única coisa que eu peço aos que não votarem em mim é que quando acontecer o que eu disse, lembrem-se, o Plínio disse, é só isso. É a única coisa que eu quero. Entendeu? Pra mim, esse seria o resultado maior dessa campanha. Quando acontecer de não ter dinheiro pra saúde, de não ter dinheiro pra educação, diga, ah, o homem lá falou. Porque eu falei. Plínio, pra cá e dá um tchau, por favor. Dá um tchau pra cá. Plínio, aqui atrás. Plínio, aqui atrás. Plínio, aqui atrás, Plínio. Plínio, pra trás. Plínio, atrás. Plínio, aqui atrás, atrás. Plínio, agora presta a câmera aqui. Presta a câmera aqui. Vai. Vamos lá, vamos lá. Valeu, gente. Boa sorte, carinão. Boa sorte, carinão. Boa sorte, carinão. Boa sorte, carinão. Mais dinheiro pra tudo. Boa sorte, carinão. Boa sorte, carinão. Boa sorte, carinão. Boa sorte, carinão. Boa sorte, carinão.